Você olha lá uma câmera escondida com o Carlinhos Aguiar, olha lá Você está melhor que esse aqui Que ideia é essa? Do que? É uma brincadeira, eu quero te bota o vinho aí Vai te bota o vinho aí, cara Tu vai chegar aqui e bota o vinho do café Então, ó, manda outro pra ele aqui Pra ele, quer pagar ele aí, ó Vai lá, vai lá, vai beber, vai bebendo aí Mas eu vou ter que beber isso? É, vai beber até uns dois Mas esse aqui? Todos os dois eu vou beber Mas esses dois é meu, e esse aqui quem é? Esse é seu? Pai, a gente quer apelar, meu Tu quer apelar mesmo? Vai tomar tudo aí Mas eu vou me entupir Será que, mas... Não! Vai me entupir, rapaz Faça isso não, rapaz Ó, eu não vou pagar mais isso aqui, não Não quero mais, não Como sempre, você vai trazer um cafezinho igualzinho esse pra mim aqui, ó Tá bom isso, tá? Bacana Mas eu quero, ó Tem que ser igualzinho esse que ela colocou no negócio aqui agora Agora ficou bom, agora ficou, né? Maluca? Hã? Você é maluco? Não, meu filho, o que aí, maluco? Que que negócio... Tô pedindo um cafezinho Bom, igual esse seu Você acha o certo que você fez? Acho Você acha o certo? Claro Você iria gostar se eu chegasse aqui E se a sua dele, que seu café tomasse, se ele chupasse o dele, você iria gostar? Ô, Léo, ó, pense bem Tu acha que eu vou tomar café sem saber o que eu tô tomando? Não, você sabe que se fosse você pedir café, hoje você vai estar tomando café Tem que experimentar, não, pra saber Deixa eu ver... Toma com a boca, pô Hã? Toma com a boca Não, mas a mulher foi com a boca, ó Coloquei o dele e vim com a boca, ó Provei Não, 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 vai não, 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 não Meu Deus do céu, mulher, calma, bicho, ó Ferrotudo Mulher nervosa, rapaz Quer dizer que eu sou cachbema Quem é professor, eu falava só do pão, rapaz Não, não, mulher Ô, minha, traga um desse pra mim, igualzinho dele aqui, ó Tá o dedo dentro do meu café? Oi? Tá o dedo dentro do meu café? É pra ver se é bom Ele já vem temperado Hum? Já tá temperado Eu só queria provar Provar o quê? Peça um Ô, então, ó Não, eu não sei Mas, ó, ó O meu não tá tão bom quanto o seu, já ouviu, senhor Mas que é, ó Meu cheiro Não é possível, rapaz Você não é daqui, não? Não Você tá na Paraíba, rapaz Eu sou de São Paulo Não, mas aqui é a Paraíba Aqui é terra de homem macho aqui Ah, é? É Aqui é tudo macho? É macho aqui Porque lá em São Paulo nós tem homem, tem mulher, tem tudo misturado É, mas aqui tem homem aqui Só tem homem, só? Tem Rapaz, lá nós tem metade de homem, metade mulher lá Lá é... É Toma o seu Hã? Tem café? É bom, deixa eu ver Rapaz, tá quente com sua gota É do bom esse? Vecho Rapaz, 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 mas botou o dedo aqui dentro Vai pagar, né O que? É ótima a marginal Você não perguntou pra mim se eu queria um café desse? Porra, botou o dedo? Ãn? É, o que éyrão? Eu botou o dedo aqui dentro Mas, mas, mas Mas você me convidou pra tomar café com Mo открывivo É, mas existe fora o dedo não, exato Esse cara da onde? Sabe de onde que eu sou, rapaz? De Bahia Eu sou sempre de Bahia Da onde de Bahia? Uma peruca Porque lá só tem corno lá em Bahia Não, não sou corno não O que é Bahia? O que é Bahia? Bahia é uma cidade da Paraíba Só tem corno lá? Tu vê de lá? É, eu sou de lá também Eu não sou corno Eu não sou corno Eu não vim nesse Bahia Eu não sou corno Eu vim de São Paulo O cara me fala que eu sou corno Campinho da Grande, eu não acredito agora nisso Você acabou de participar do programa de Silvio Santos O top a tudo por dinheiro, dá uma olhada lá E é? E é? Deus te abençoe, rapaz Vem agora, agora é a sua vez E seu auditório levantar ou o auditório também? Porque como é que você chama? Ivone Vem com a caravana de onde? Ivone? De Guarulhos Ivone de Guarulhos Durante a brincadeira Apareceu o nome de um café Qual era o café? Café? São Brás Aí, Café São Brás Ganhou 150 reais Agora se ela não ganhasse os 150 reais O auditório O auditório levantou então o auditório ganha Vamos lá, primeiro aviãozinho aqui Aplausos Aplausos